Prefez trunco mori malai mo Prefez trunco malai mo Me cheio di me mori obvido Seio di me obvido Me inqueior mori nenai do Niqueior non nenai do me Mashe selo mori do tio Mashe selo do tio Mashe selo do tio E a gica sempre que vai ficar Amém Amém Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.